Olá, família! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos assistir aqui um duelo pesado. Quer ver pancadaria? Então te prepara. Goku, do Dragon Ball, Luffy e o Goon, do Hunter x Hunter. Mano, o negócio vai ser doido aqui e a gente vai assistir juntos. E é o seguinte, pessoal. Quando terminar esse vídeo aqui, eu quero pedir que você assista meu último vídeo. Eu fiz um react da abertura do Dragon Ball GT que vocês não viram. Vocês têm que ver. Mas chega de rodeios e vamos assistir o vídeo de hoje. E bora! Participação no VMZ. Vamos ver. Ué, começa, mano! Cadê o rap? Duelo de titãs, Goku vs. Luffy vs. Goon, vai... Som, Goku, sou eu no primeiro verso. Quem é tu? Sou o mais forte do universo. Mãe! Saru, então deixe que a lua brilhe. Vou mostrar porque eu sou o ser mais foda dos animes. Não! 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 HAHAHA NOOOOOO NOOOOO NOOOOOO NOOOOOO U犬 AOL disse que não te queria no game ou pedir pra sentar o fora mas que o michael temer o sagrado que imperador dos sete mares eu sempre venço com sorriso então se acostuma o povo paga de machão mas ele quase desmaiou de medo quando abaixou a calcinha da puma e o boa tu se espalha que o líder do bando do chapéu de palha vai vencer essa batalha se são vaca nós temos uma grande diferença cês não Não vale nada, um bilhão e meio pela minha cabeça Hoje as terras colhidem, sou uma ceira campeã Eu sou o Moncade Luffy e eu vou vencer Nesse duelo de titã Hoje as terras colhidem, sou uma ceira campeã Eu sou o Moncade Luffy e eu vou vencer Nesse duelo de titã Com Fricks, com K-Hunter Eu sonhei minha vida inteira Que um dia eu seria um caçador Papel preto, os inimigos esmagando como pedra Neles passo a tesoura Jaquempo É meu primeiro duelo, então não posso falhar na resposta Como a galera gosta Hoje contra vocês, meu anime muda de nome Essa batalha é um episódio de Hunter vs Bosta O Moncade não é pirata, tá mais pra um mineiro E tá quase com sotaque, é o chapéu de palhaço Vou acabar com esse adulto, mesmo sendo só um menino Vou fuder com a sua vida, quando tá tipo o Acaíno E o gol consegue caindo depois do fim do Super League Só vive de nostalgia Uma hora a galera esquece Hoje você corre perigo e tem que ser muito fraquinho Pra perder o protagonismo pro Android 17 Naaaaaah Hoje as terras colhidem, sou uma ceira campeã O meu nome é Gon e eu vou vencer Eu nasci pra lutar Kamehameha Tenho poderes que até mesmo os deuses duvidariam E aí Mas tenho que lembrar Se não fosse o Dragon Ball Vocês nem existiriam Nooooooooooo de belo de titãs Cara, que rap velho, que rap maluco mano Meu Deus do céu Chegou a hora polêmica aqui do canal A hora da decisão Quem ganhou? Eu vou dar primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar aqui Certo? Mas como falei, quando terminar esse vídeo Vocês assistam o meu último vídeo Em primeiro lugar, na minha opinião Não, vamos começar pelo terceiro, tá? Terceiro, terceiro lugar, Luffy Minha opinião, Luffy e terceiro lugar Segundo lugar, Gon Primeiro lugar, Goku Um tema, esse rap aqui, o Goku mitou Todos imitaram, mas o Gon ficou no segundo lugar E o Luffy também em terceiro É minha opinião, pra gente poder colocar em ranking aqui, certo? Não quero dar um de isentão Ah, foi empate Não, eu vou dar uma opinião aqui Gostei muito desse rap, achei muito legal Só tem uma parte ali que eu achei muito repetitivo ali, né? Aquela parte que repetiu seis vezes Mas, cara, é a minha única coisa É o meu único comentário que eu vou fazer O rap foi simplesmente perfeito E a participação do VMZ, mano Foi incrível O cara é nito Amei esse rap Palmas por sete minutos E palmas pro VMZ E palmas pra você que assistiu o vídeo até aqui Eu quero agradecer a sua companhia Muito obrigado pela sua atenção E que Deus abençoe teu dia E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço e... Tchau É bom que você curta o vídeo Dê muitos likes Senão, eu vou destruir o seu mundo Inscreva-se no canal